E a companhia brasileira de cartuchos, a CBC, lança a série especial limitada e comemorativa aos seus 95 anos. Para celebrar, a CBC apresenta aos amantes das armas dois lançamentos em uma edição especial comemorativa, a Pumper Militare 3.0, com uma pintura exclusiva, e a Carabina Puma, com um trabalho de acabamento artesanal de muito bom gosto. Os produtos comemorativos contam também com um kit especial, contendo uma case exclusiva em couro legítimo e itens personalizados da CBC, como uma camisa, um pin e um boné da marca. Os produtos da edição especial comemorativa 95 anos serão comercializados nas principais lojas revendedoras da CBC. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, acesse defesaemfoco.com.br E aí E aí E aí E aí